Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de dois homens de 26 e 42 anos pela suspeita de tráfico de drogas no bairro Vitória, em Governador Vradares. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla detida possui passagens pela polícia por participação em outros crimes. O Ivan tem um controle dessa ocorrência aqui, tá por dentro da informação. Vai falar pra gente lá do bairro Vitória. Boa tarde, Ivan! Ô Nico, um tem passagem por tráfico de drogas e o outro pelo mesmo crime, mas porte ilegal de arma de fogo. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral nesta sexta-feira. A PM identificou, por meio de uma denúncia anônima, que um motociclista iria fazer uma entrega de drogas no bairro Vitória. Foi então que os militares deram ordem de parada para este homem e o piloto desobedeceu. Em seguida, ele tentou entrar correndo na casa onde os entorpecentes seriam entregues. Nesse momento, o dono do imóvel tentou dar uma de esperto e forçar o portão para que os militares não entrassem. Só que um dos policiais fez mais força e conseguiu abrir o portão. O suspeito, então, caiu no chão e acabou fraturando o pulso. O outro homem, que segundo o boletim de ocorrência, estava com as drogas, ele entrou para dentro de casa e sumiu. Em seguida, voltou. Mas, durante as buscas, não foi encontrado nenhum material ilícito com ele. O que os militares fizeram, então? Acionaram a roca e trouxeram a cadela de faro Perla. No local, começaram ali a fazer uma averiguação e a Perla conseguiu localizar, indicar onde estavam as drogas. Uma sacola com escama de peixe, que é a cocaína, e duas pedras grandes de crack, estava escondida no muro desta casa em que a ocorrência aconteceu. Só que a Perla indicou também que numa casa vizinha havia outro material suspeito. Os policiais foram até lá, conversaram com a vizinha e conseguiram localizar uma outra sacola com uma barra grande de crack, viu, Nicomedes? E como o Fantoni Peço gosta de dizer, resultado. O suspeito que iria receber a droga foi internado no Hospital Municipal aqui de Governador Valadares para tratar a lesão no pulso e, em seguida, preso. O outro suspeito que iria fazer a entrega da droga também acabou preso e todo o material ilícito foi apreendido. Nico? É. Agora está lá a confusão na delegacia, vai responder isso lá, né? Responder o processo depois, né? É. Obrigado, Ivan. Obrigado, meu filho. É sexta-feira. Conversa com a produção aí. Seleciona uns negócios mais leves para a nossa audiência aqui. Pelo amor de Deus, daqui a pouquinho você volta aqui. Pelo amor de Deus, daqui a pouquinho você volta aqui.